Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e não vai ter jeito, vou ter que aumentar a quantidade de geradores a petróleo, vou tentar que eu tenho bastante petróleo, vamos fazer isso até conseguir lidar com... Ah, acabou até o... não, pensei que tinha acabado, mas não acabou não, consegui lidar com essa falta de energia, com esse déficit energético que estamos no momento, deixa eu usar esse cabo de tungstena aqui, que vai unir aqui e essa bateria aqui ela vai unir junto com esses daqui, assim, e tudo isso conectado, é, não era pra eu ter fechado, bom, eu não fechei nada ainda, pra falar a verdade, assim, é... É, tá errado aqui, se eu for por a porta tem que ser assim, assim, e aí eu fecho aqui, bom, a gente consegue construir lá por cima, vamos focar nessa construção aqui, construção, tudo isso aqui, e faltou só o cano, pra gente dobrar isso aí, arranca esse cano fora, tá me atrapalhando, E aí como é que a gente faria isso aqui, esse cano aqui, ele vai ser só aqui pra cima, assim, pronto, construção, aí, agora sim, eu quero ver, aí eu quero ver agora, é, eu só preciso colocar uns bloquinhos aqui pra descer o... Mas agora já foi É, o que é isso aí mesmo, olha aí, o gerador torano, ave maria Haja petróleo Mas eu tenho bastante, então, tem que dar conta até eu resolver tudo Tá, a produção de aço deve estar a todo vapor, né? É, estão produzindo ali o cal, ou a cal, beleza Aqui é o seguinte, pra eu poder mexer nessa parte aqui de baixo aqui, eu tenho que ter pelo menos 3 de distância pra construção Então, teria que ter uma escada, ó, aqui eu vou construir uma fiada de portas que vão abrir e fechar dependendo da temperatura Aqui vai ser o bloco que vai conduzir essa temperatura, então a escada fica nessa altura aqui, ó, de ponta a ponta Aí, através dessa escada aqui, eu consigo ir descendo Será que vale a pena eu escavar isso aqui? Acho que sim Estranho, eles já estão vindo construir aqui, eles já terminaram tudo lá? Ainda não, isso, atualiza aí, mano, atualiza aí pra não me dar trabalho Ahn, isso aqui poderia ser qualquer bloco, né? É, agora eu vou ter que esperar produzir o... Eu não tinha 20 toneladas de nióbil? O que aconteceu com os meus blocos de nióbil? Com o meu nióbil, na verdade, né? O bloco de nióbil, não, né? Nióbil Tô com zero Eu não tinha 20 toneladas no foguete? Deixa eu ver o foguete aqui, o que nós temos aqui? Um monte de coisa Escaldando, começou Caramba, podia jurar que eu tinha... Ah, tá aqui, ó É porque eles estão marcados pra 6 toneladas E aqui tem mais 3 toneladas, 9 toneladas de nióbil Que eu gastei bastante lá, né? Por isso que eu não tô... Deixa eu tirar aqui Acho que aqui eles se constroem assim ou não? Não, né? Tem que tirar o não controlado Pronto, aí o nióbil vai ficar disponível É por isso que eles não tão vindo pegar essa porcaria Voltar lá Eu já consigo fazer descer esse material Isso, Ed Desce lá, Ed Isso, Ed Sobe, Ed E aqui eu vou tirando assim agora Isso, aí eu vou abrindo aqui A minha intenção é estourar essa bomba aqui, tá? Só que só desse lado Então eu tava pensando... Porque assim Quando a gente faz aquele esquema de transformar o... Ó, tá travado aqui, ó Por que você tá travado? Você consegue subir aqui? Pronto, só ir pra casa Aí, travou mesmo Travou, colou as placas Tem aqui dentro Aço, 3 toneladas É... Quando a gente faz aquele esquema de transformar em... É... Me perdi aqui no meu raciocínio É que eu tava falando do entulho, né? É isso, tá falando do entulho É... Quando você transforma o material em entulho Tá? A ideia de transformar ele em entulho É exatamente pra que você não perca a metade da massa Tá? Mas se você não transformar ele em entulho Você não perde metade do calor Você só vai perder metade desse calor Quando você escavar Se você conseguir extrair todo o calor que você quer Do... Da rocha ígnea Sem precisar... É... Escavar Tá na mesma Tá? Você só vai perder metade depois da rocha ígnea disponível pra construção Né? Mas pra mim aqui já não vai fazer muita diferença não Deixa eu só ver se eles tão terminando de construir aqui Eles não tão conseguindo chegar aqui Mas será que tá tendo algum problema nos trajes? Parece que não tá tendo traje aqui Cadê os trajes, mano? Cadê os trajes? Aqui O que que falta pra reparar o traje de chumbo? Falta trajes de chumbo Cadê os trajes de chumbo? Pera aí Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu fechar isso aqui E fechar isso aqui Cadê meus trajes, pô? Mano, cada hora acontece uma zica diferente Traje de chumbo Eu tenho 16 Mostra pra mim onde é que eles tão Por gentileza Mas tão aqui, pô Eita, pô O que que foi isso aqui? Apareceu um negócio aqui O que que foi isso? Perdeu a pedida aqui do material, ó Perdeu a pedida da entrega do traje Por isso que eles não tão saindo mais pra trabalhar 3, 4 Desse lado aqui tá de boa Galera morrendo de fome Do lado de fora Porque não consegue entrar Isso mesmo? Deixa eu fazer as entregas de traje aqui Vamos, gente Eles não tão conseguindo passar pro outro lado É impressão minha Não pode ser, né? Não tem como eles não passarem pro outro lado Eles não tão conseguindo mesmo Caramba, mano Mas cada hora uma zica Eles não tão conseguindo passar Desse lado aqui E do outro lado também não Porque desse lado aqui Eles só chegariam com tubulação E a tubulação O que que tá acontecendo? Derreteu o tubo em algum lugar? O que que é? O tubo vem por aqui Meu amigo Derreteu aqui Temperatura subiu Vou ter que desabilitar aqui pra eles passarem Na verdade vou ter que colocar aqui pra remover Assim, ó Porque senão vai dar zica Deixa eu colocar de volta isso aqui Derreteu aqui, ó Tem jeito, mano Cada hora é uma zica Esse calor veio do Do vulcão de cobre, né? Deixa eu ver aqui como é que tá a situação Se ele já entrou em dormência Ele entra em dormência em 0.8 ciclos ainda Tá passando por aqui o calor Deixa eu abrir aqui E fechar aqui logo Isso, agora eles conseguem passar aqui de novo, né? Isso, pronto Vamos lá, agora volta aqui de novo Pra remoção somente com vaga E entrega esses trajes aí, mano Lá do outro lado, lá Que ficou em déficit Por isso que eles não estavam chegando Pra construir o restante aqui Aí, agora vai Então vamos lá Acho que agora dá pra dar continuidade aqui, né? Deixa eu ver Que eu posso aprontar aqui agora É... Já tá construído aqui 3 de altura Agora é só remover essa escada Certo? E aí tem que isolar esse cantinho aqui, ó Que vai ser no vácuo aqui, né? Quando fechar vai ficar tudo no vácuo É isso mesmo Aqui e aqui Bom, já tem gente escaldando já Sem motivo aparente Só porque entrou na magma Escaldou Só por causa disso Aqui, vamos fechar pro lado de cá Assim Depois eu vou ter que entrar aqui Estourar essa bomba, hein? A ideia é exatamente essa Mas pra estourar essa bomba Eu teria que isolar Ter um isolamento garantido aqui, ó Será que se eu tirar isso aqui Não é melhor, não? Que essa... Esse magma que tá aqui Escorre pra lá, ó Eu consigo fazer esse magma descer quase todo Assim, ó Né? Porque aí eles correm pra cá, ó E caem aqui e entram pra cá de novo Ó o Ed, chegou pra resolver pra nós Aí, agora vai Tão construindo Tão construindo Chegaram Tão desconstruindo, na verdade Eles conseguem Chegar aqui, consegue, né? Consegue sim Porque já tão até construindo Beleza Vamos voltar lá embaixo Tá O magma já tá escoando Isso é muito bom Vocês vão esperar que eles... Eu tô com a impressão de que eles Não tão vindo trazer o Nióbio aqui Hum Tá É que eu tô com a impressão Que o Nióbio não tá sendo deduzido Da conta aqui, ó Não era pra ter tudo isso de Nióbio ainda Pela quantidade que eu... Deixa eu ver aqui Como é que tá a produção de... De termita Cadê? Termita Tá no infinito Eu tenho 9 toneladas de Nióbio E... 8 toneladas de tungstênio Então aqui é só deixar rolar Praticamente aí Eu vou ter 8 toneladas de Tungstênio De termita No final Desse processo, né? Praticamente aí É um pra um A troca de tungstênio Por termita Praticamente, tá? Praticamente Porque é 95 quilos Isso aí Pronto Tá resolvido o problema energético Aí por um bom tempo Agora eu preciso fazer aquele vapor lá Botar aquele vaporzinho pra trabalhar Porque eu não quero ter problemas mais nesse asteroide aqui não Ó, eles tão construindo assim, ó E aí eu tava pensando aqui no seguinte, ó Eu vou puxar isso aqui Será que eu consigo Escavar isso aqui também? Tem que cair lá embaixo Eu acho que se eu tirar aqui E aqui Eu consigo escavar Aqui E aqui Vamos ver se vai dar certo isso aqui Porque eu consigo diminuir ainda mais Essa altura aqui Escavando esse lado Tirar esse pouquinho de magma daqui, né? Deixa eu Já providenciar essa retirada Fazendo dois bloquinhos aqui Beleza Escava aqui agora, Ed Boa, garoto E agora Isso Ele consegue escavar aqui? Consegue Só não pode cair, né? E agora ficou preso Zé Vou pegar aqui um bloquinho aqui E põe aqui Isso Será que vale a pena eu escavar Essa linha aqui? Eu acho que eu vou botar uma porta aqui, né? Não faz sentido eu colocar dois blocos Se eu tô colocando portas até agora Põe uma porta aqui, Marcelo Porque nunca se sabe Ela não pode ter essa altura, né? Na verdade Ela tem que ficar aqui Essa porta Porque senão vai trocar a temperatura Com essa parte aqui O Ed Tá difícil aí, mano Escavar esse bagulho Quanto Ed tá de escavação? 22 Não é pouco não pro Ed? 22 Atlético 29 Ó, o magma tá Tá vindo pra cá, ó É isso que importa A minha ideia é essa mesmo Que eu quero baixar esse magma Continuar puxando pra cá agora Ó, vamos ver se tá deduzindo o nióbio ali do valor Não tá, ó Vou puxar isso aqui até o final Até aqui Vamos lá Onde é que tá o nióbio? Dentro do foguete de extração Tá aqui, ó Deixa eu mover ele Lá pra base Como eu vou usar a maior parte aqui Então já pode mover pra cá Deixa aqui Alguém faz esse serviço aqui Por gentileza Porque aqui ainda vai Um monte de porta, né? E eu vou ter que esperar produzir o aço Ó, aqui já tem uma tonelada de cal já Ó, o que que tá esperando pra produzir? Tá esperando pra fazer aço aí, gente É, tá acontecendo aquele problema lá de novo aqui Do traje não ficar pronto Há tempo de fazer o transporte Olha lá, ó Tem que esperar o traje Regularizar ali pra eles levarem embora Isso é bem chato Eu teria que ter um traje a mais, né? Pra sempre O duplicante conseguir entrar e sair Com a tarefa colocada já Mas tá bom Tá funcionando É, tá funcionando Meu hábito tá aqui já E o aço É, vai demorar um pouquinho isso aqui, ó Porque agora Essa próxima fiada aqui Nós vamos trabalhar Com automação Automação Que vai pegar tudo aqui embaixo Assim E tudo isso vai ser controlado Por um sensor de temperatura Que sei lá onde vai ficar No meio disso aqui tudo Certo era dividir em etapas, né? Cada local que a temperatura baixasse Eu fazia É, acho que é mais legal até Tipo assim, ó Na verdade como a porta vai ficar deitada Pera aí Vou cancelar isso aqui Pior que vai ficar bem ali, né? Preciso isolar isso aqui Que eu quero explodir Essa bomba aqui, ó Tem só Quase, quase, quase 3 mil toneladas De magma 3 milhões de De quilos aí 300 mil toneladas, né? Não é 3 mil É 300 mil Não, 3 mil Mais 3 zero É, 3 mil 3 mil Fecha aqui Ahn E aí eu quero fazer isso aqui, ó Eu quero isso aqui, ó Será que eles conseguem? Sem se matar? Essa porta aqui pode trancar Essa porta aqui é a porta do vácuo E aqui em cima vai ter um bloco Que vai segurar tudo Eu tenho diamante aqui o suficiente? Se não tiver Não tem problema, tá? Pode ser com um bloco de metal mesmo Não tem problema não Aqui a temperatura vai Vai torar Ela vai vir daqui assim, né? E vai até o final lá Trancou? Trancou, opa Todas eu vou trancar, tá? No final das contas Todas vão ser trancadas Pior que eles vão ter que mergulhar no magma aqui Pelo visto, né? Deixa eu ver Nossa, tá vendo? Eles não conseguiram trazer tudo pra cá ainda Vou cancelar isso aqui Deve ter até perdido a tarefa lá dentro Aqui, pra cá Acho que eu tô trazendo o aço, né? Pra cá Acho que tá todo o meu aço aqui, ó Deixa eu ver É Todo o aço tá aqui Traz o nióbio pra cá também, então Nióbio, pronto Permitir uso manual Subi 9 Aí, boa, garoto O que é que é o Ed mesmo? Só não precisava construir, né, Ed? Você podia escavar o de baixo, né? Agora pra você escavar o de baixo Vou ter que cortar aqui, ó Se fechar aqui é GG Aí eu explodo aquela bomba ali E aí é só alegria A quantidade de comida tá subindo, né? Chegou a 4 milhões já Muito cogumelo frito E aqui vai ser mais ou menos assim, ó Vai ter um cabo de eletricidade que vai Alimentar todas essas portas Claro, né? De tungstênio Certo? Ele vai ser ligado em um Transformador Que vai tá ligado em algum lugar aqui dentro Deixa eu puxar pra cá E aqui a gente liga o transformador em algum lugar Porque as portas não tem como ligar com o cabo de alta Aí, boa É disso que eu tô falando, pô Tranca essa aqui Peraí, tranca de baixo primeiro Será que alguém consegue trancar de baixo? Não, tá inalcançável Talvez se o Ed tirar esse bloco aqui consiga Eu só quero trancar só pela certeza, tá? É, não precisaria não É só eu trancar de cima A de baixo tá inacessível Bom, como eu vou trancar tudo aqui Não faz muito sentido eu estar preocupado com isso aqui, né? Então, tanto faz essa aqui E aqui eu posso começar a trancar tudo Vou trancar tudo daqui pra lá Então, vou deixar uma aberta Que é essa da descida aqui Que eu tenho que ir lá Ah, legal Ele ainda tá com problema de Passar a configuração duas vezes Até aqui E até aqui, ó Todas trancadas Ih, rapaz Lascaram você aí, hein? Eles tranca essa aqui Eles lascaram Pronto, agora tranca essa Por que eles pularam essa? Não entendi Pronto Show Deixa eu só trancar o restante Que aí eu faço a explosão lá embaixo Isso aqui vai quebrar, tá? Todos esses daqui vão quebrar, ó Isso aqui tudo vai quebrar Porque não vai aguentar a pressão aqui dentro Agora é a hora da maldade Tranca Agora vamos explodir a bomba Tá? É um movimento lento aqui de magma Então ela é quase que imperceptível Tá? Mas tá acontecendo Pô, pode desconstruir essa porta aqui E depois eu tranco aquela outra E a gente trabalha daqui pra cima agora Pensando nesse calor Bora, filho Desconstrói aqui logo Não tem o dia todo, não Isso Desconstruiu Pronto, sai daí Certo? Todo aquele magma agora Começa a espalhar Então aqueles três Quase três milhões que tinha aqui Ó, você vai ver Ele vai começar a mudar lá Tá vendo, ó? Vai começar a mudar E aí você vai começar É, eu acabei criando aqui Um loop infinito aqui, né? Na verdade Não sei se foi uma boa ideia Não sei se era isso Exatamente o que eu queria Porque se eu tirar essa porta aqui Pra esse magma vir pra cá Eu vou ter que destrancar essa porta E... E remover isso aqui, ó Porque ele vai ficar girando aqui infinitamente, ó Eu vou destrancar, tá vendo? É fogo, viu, mano? Põe no automático aqui Vamos lá, vamos lá Vai dar certo A gente acaba esbarrando aí Alguns detalhes Qual que é o problema De eu tirar a porta de cima Ou a de trás? É que vai subir o gás Ué, eles não conseguem abrir Essa porta pra construir aqui embaixo? Sério? E se eu desconstruir essa aqui? Tá, tranca aqui de novo Entendi, entendi, entendi Aqui eu vou deixar o magma Agora explodir de uma vez, né? Vai, Lucas É isso, beleza Ó Dividiu pela metade A massa aqui agora Agora vai começar a espalhar Para os dois lados Vamos, gente Para ficar entrando aqui Você tá maluco? Eu não posso tirar a porta de cima Eu teria que quebrar esse bloco aqui agora Ou deletar esse gás aqui Desmonto esse cara aqui, ó Pior que agora a pressão vai começar a subir aqui Vai subir... Nossa, não sei se foi uma boa ideia Vamos ver se vai dar tempo Tá vendo? Ah, tentando subir Olha lá, subiu Calma Sai daí, meu filho Aí Olha lá, cada vez vai subir mais E agora eu tenho que fazer um bloquinho aqui De qualquer coisa Se eu fizer de rocha egna Ele derrete depois e... E incorpora, né? Eu acho que isso aqui resolve o meu problema Pronto Depois disso é só trancar a porta Constrói, pomba Já tava lá Era só construir Pindo a égua E vai subindo cada vez mais magma Não tem problema não, tá? Isso aqui depois Quando pingar o vapor aqui Vai sumir Porque aqui vai a porta Aqui no meio aqui Tudo vai ser deletado, né? Com as portas que vão aqui Inclusive eu acho que já dá pra começar a construir já Vamos lá Nossa senhora Não fez quase nada de aço Então vai ficar assim, ó A porta Boa, garoto Constrói Era só pra deletar, tá? Depois o bloco ou vai quebrar Ou vai incorporar aqui no magma aqui Agora é só trancar aqui Ó, ele vai derreter, ó Derreteu Agora já era Agora começa A tomar conta tudo aqui Já já esses blocos aqui começam a quebrar por pressão Ó, vai começar a subir aqui agora também Pronto Trancado E aí o esquema aqui vai ficar dessa forma São dois blocos assim Infelizmente não dá pra fazer porta de metal refinado, né? Tem que ser material fabricado Saco Tem bode, tá? Pra isso Isso aqui vai subir pra cá Que vai ter um sensor térmico aqui Isso faz de chumbo Aí vê que beleza Vai ser assim de ponta a ponta Eu acho que não vale a pena fazer separado não Porque as portas vão conduzir a temperatura entre elas, tá? Eu acho que é besteira Acho que é melhor fazer um cabo só mesmo Acho que não faz sentido eu fazer isso aqui não Só aqui, ó Cabão de tungstênio de ponta a ponta Igual eu tinha feito na primeira vez E puxa ele aqui no meio Depois a gente vê onde põe o sensor térmico E cada vez o magma vai subindo mais, ó Cada vez vai tomando mais ponto Você sabe que o magma tá se movimentando Se você deixar o mouse em cima do local onde ele tá pressurizado Você vê que tá diminuindo Se tá diminuindo ele tá espalhando pra todos os lados Tira essa escada aqui Tira essa escada aqui E vamos ver quantas portas eu consigo fazer atualmente Fazer mais duas Bom, dá pra começar a usar termita também Termita e nióbio, né? É que se eu usar termita É o nióbio, vai Vamos ver quantas dá pra fazer Agora tá gastando, ó Dá pra fazer 10 de termita De nióbio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Fazer 12, na verdade, né? 9, 10 Sobrar um pouquinho de nióbio pra gente brincar E aí de termita eu ainda consigo fazer algumas também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vai ter que ser mais uma de nióbio pra fechar Deu certinho A termita é claro que é a melhor opção pra ficar no meio, né? Porque ela tem uma condutividade maior Muito maior, inclusive, né? Se a gente pegar uma porta aqui de nióbio Vocês vão ver que a condutividade térmica dela é 54 Se eu pegar uma porta aqui de termita Que seriam essas daqui Que eu devia ter colocado mais pra lá A condutividade térmica dela é 220 Mas como estão todas as portas encostadas O ideal era que eu intercalasse, né? Uma de nióbio e uma de termita Nióbio e termita Esse era o certo Mas... Acho que não vai ter problema, né? É muito quente aqui O que eu tô estranhando é que os blocos aqui ainda não começaram a quebrar Ou que tão quebrando e eu não tô vendo Mas a pressão tá alta já Ó, aqui tava no vácuo, ó Aqui no canto, ó Ó a pressão que já tá aqui, ó Aqui também, tava no vácuo Ó, só tá marcando 383 kg aqui Mas tá subindo, ó 434, tá vendo? Tá movimentando o magma 486 agora Já já esses blocos começam a tomar dano de pressão Eles vão sumir E agora aqui é só ir fechando Putz, pior que eles não construíram o cabo aqui no canto Tem que desmontar esse bloco aqui E aqui onde eles já fizeram Eu vou puxando os bloquinhos de tungstênio Aqui, ó Todos os lugares onde já fizeram Eu já posso ir fechando Aí, boa Começar a preparar a puxada dessa água aqui Me parece uma boa ideia Se eu colocar um bloco aqui Eles não conseguem construir, né? Não sei que eu abro essa diagonal aqui E um bloco aqui Eu consigo passar um cano aqui E por falar em cano Já vamos começar já essa brincadeira É... Se eu levar tudo pro mesmo lugar Dá menos trabalho Pra eu passar a parte de baixo Então vamos fazer o seguinte, ó Vem tudo pro lado de cá Por enquanto até aqui Assim E... E do outro lado a mesma coisa Não, mesma coisa não Desse lado vamos fazer pra cá Vem pra cá E desce aqui Aqui, assim Saída de líquido Ó, já estão construindo lá A puxada de água que eu fiz pra cá É só conectar esse cano aqui Na puxada de água que eu tô fazendo Eu tinha uma bomba já aqui, né? É que eu tirei ela pra subir Mas já tá tudo certinho aqui, ó Então esse cano aqui Ele vai conectar numa bomba Que vai ficar... Eu vou deixar ela aqui no meio Que aí ela não vai pegar nada de... De errado aqui Pronto, colocar ela aqui, ó Quero água mesmo Pluga ela aqui E pluga ela aqui Deixa eu dar um clears aqui Não vou esquecer E vai começar a pingar água lá dentro E eu vou ficar maluco Ó, já dá pra continuar puxando aqui, ó Até aqui pelo menos Não estamos falando aqui Da melhor condutividade possível, né? Mas... Tá bom, pronto, ó Aí já tá subindo o material Demorou pra eles construirem aqui embaixo, viu? Aí conforme eles estão construindo, ó Tá... O magma tá meio que Trocando temperatura aqui Mas é... Rapidinho eu resolvo isso aqui É só eu terminar de fechar isso aqui Aí eu já mando um sinal pra... Pra abrir essas portas E aí para de trocar a temperatura Entrou um pouco de magma aqui Isso vai me atrapalhar? Isso vai me atrapalhar sim Porque vai ficar conduzindo Temperatura aqui Nesse cantinho aqui Ah, filha da mãe Vou colocar um bloquinho aqui, ó Assim A impressão que o meu nióbio tá... Eu não sei, viu? Às vezes aparece Às vezes some Isso, agora sim Aê, galera Agora sim Estamos chegando em algum lugar Deixa eu já mandar um sinal aqui Qualquer Será que eu vou ter que colocar Um negocinho... Se eu colocar o sensor térmico Não vai adiantar Porque aqui tá no vácuo, né? Põe a alavanquinha de sinal mesmo Só pra gente dar um verdinho aqui Quente, hein? Quente Já construiu a bomba? Já construiu a bomba já, pô Tá tudo pronto, ó Tá vendo se eu não dou... Opa Não alcançam aqui Agora alcança Quase terminando, ó Vai dar bom Nesse episódio a gente joga água aqui Não tô maluco, pô Ó, falei que ia quebrar tudo aqui embaixo Agora que eu me toquei, ó Agora que eu vi Tá quebrando tudo aqui, ó Por causa da pressão, certo? Só fechar aqui agora Deletou o que tava lá dentro Abro de novo Condução zero agora Não tem condutividade nenhuma Agora qualquer coisa aqui Qualquer alteração de temperatura Aqui em cima aqui Não vai afetar aqui embaixo Tá vendo? Aqui embaixo tá 1488 E aqui em cima tá 1473 E tá quebrando aqui embaixo os blocos Tudo aí Quebrou tudo Agora eu preciso do seguinte Preciso tomar cuidado Que eu tenho que trazer a nafta pra cá Só que tá perigoso aqui Será que é melhor eu fechar aqui primeiro Pingar a água lá? É, eu vou fazer assim, ó Vou trazer a nafta pra cá Deixa eu só pegar umas garrafinhas de nafta aqui Tá aqui, ó Uma de 36 quilos Mover pra cá Vou fechar esse lado aqui por enquanto Que eu não vou usar É, não tem saída de água aqui, né? Se eu começar a jogar água aqui Essas turbinas vão ligar E vão superar Tem alguém morrendo de fome Já faz um tempinho já Não tá mais Boa Agora aqui é só explodir essa nafta Sabe qual é o meu medo aqui? Tem um medo aqui Que é o seguinte Se o vapor chegar aqui em cima Muito quente na nafta Ele vai estragar meu airlock Esse é o maior medo aqui Que eu tô aqui atualmente Caramba O que tá acontecendo com o nióbio, mano? Tá gastando? Tá gastando É pra esvaziar essa garrafa aqui, viu? E constrói essa saída de líquido Bom, eu vou ter que trazer pra cá Super resfriante Que não tem necessidade Pode ser a própria água mesmo Já deveria, na verdade Era fazer aqui, né? Todo o aparato aqui De resfriamento Dessas turbinas Deixa eu arrancar essas escadas aqui, ó Aqui E aqui A gente consegue trabalhar aqui dentro Ó, o airlock tá feito Eu vou ter que dar uma subidinha No resfriador aquático Deixa eu só ver como é que eu vou passar Os canos aqui É melhor o O super resfriante mesmo, né? Porque ele tem um calor específico maior Eu gasto menos eletricidade E produzo mais frio É melhor o super resfriante Como eu tenho bastante Então eu vou usar ele Não vou usar água, não Tô fazendo pra isso, né? Deixa eu só montar o setup A gente vê como é que vai passar Esses canos aqui Ó, voltou a produzir termita Tem que ser tungsten Não tem jeito Passar aqui Aqui Até aqui por enquanto Porque esses aqui Precisam ser resfriado E aí a gente desce Com canos adiabáticos É... Até aqui por enquanto Vou ter que pôr escada aqui Senão eles não alcançam Vai diminuindo cada vez mais A temperatura aqui Enquanto aqui embaixo Permanece a mesma Deixa eu já construir o... De temperatura aqui Antes que eu esqueça E aí do outro lado A mesma coisa A descida pra cá Por enquanto assim Resfriador aquático Vai ficar onde? Deixa eu deixar ele aqui No meio mesmo, né? É isso Mergulha aí no magma Pra construir Gênio Como eu falei aqui O meu medo é Esse vapor subir muito quente E alterar A temperatura Dessa nafta Aqui de uma vez Mas também não adianta Eu soltar o vapor aqui Porque as turbinas vão aquecer Vou fazer o seguinte Vou finalizar o episódio por aqui Próximo episódio A gente dá continuidade Desse ponto aqui Aí já faz super resfriador Já traz o... O super resfriante pra cá E já Põe essa bagaça Pra funcionar Aqui tá pronto A parte mais complexa Tá pronta Aqui é aqui embaixo A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou